Música O lado forte é um lugar muito bom para se pescar. Você tem peixe praticamente o ano todo. Você tem charel na costa, você tem cavala, você tem dourado e você tem, para os amantes do jumping jig, o famoso olho de boi. Eu acredito que os resorts sejam os mais bem equipados em termos de equipamento para oferecer para o pescador esportivo e das modalidades que eles permitem por conta desses equipamentos. Então você tem pesca na costeira, pesca oceânica, jumping jig, pesca de caiaque e agora mais recentemente pesca com stand-up. Costa Fish Música Música Sound Fishing Música 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 Fishing, it's a leisure, it's boss, I love the style. Música Música Música